VOLTAMOS A SEGUIR COM TEAM TITANS GO O que for, portanto... Calço ou chapados Porque a medalha de ouro em diversão Hora de jogar Espera por ti no Cartoon Network Algo melhor que um fim de semana de verão? Sim! Um fim de semana de verão com direito a filme no Cinema Weekend Com heróis, vilões e superpoderes para derreter o tédio O crime não tira férias Sustos e mistérios que te vão deixar gelado Para além das aventuras mais divertidas e refrescantes Oh, isto está a ficar bom Sim, porque vais aproveitar o Cinema Weekend Todos os fins de semana de verão Fabuloso Passa as férias com as estreias mais fresquinhas do Cinema Weekend Sábado e domingo à noite no Cartoon Network Bem-vindo às viagens Cartoon Network Onde encontrarás um verão único e à tua medida Vejam só Procuras umas férias à altura? Que tal conectar ao máximo com a natureza? Oh, não! Um acampamento com tudo incluído, desde isto até isto Talvez uma viagem exótica ou uma experiência radical Ou um plano de descanso total O plano disponível nas viagens Cartoon Network Este verão rumo à diversão no Cartoon Network Seja bem-vindo à diversão no Cartoon Network Seja bem-vindo à diversão no Cartoon Network Seja bem-vindo à diversão no Cartoon Network